Inclusive, quando você tava falando sobre ligar ou desligar os disjuntores, eu sempre penso que é como se você tivesse dois potes, né? O da saúde, longevidade, viver bem até o final da sua vida, ou viver mal. E a gente compra selos. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, mas se eu der sorte, eu não vou ter câncer. Não, tem um monte de selinho que você vai comprando, né, durante a sua vida e colocando no pote. O que você encher mais, certamente, você tem mais chance de ser sorteado. Então, se você compra um monte de coisa que é pró-saúde, vai ter mais lá, né? Então, você provavelmente vai ter mais saúde no final da sua vida. Mais chance, é claro.